Na vida nômade, ela demanda que você faça certas coisas, em termos de preparação, em termos de organização, e se você não fizer, você recebe um feedback na hora, é muito rápido. Se você não enfrentar as coisas que você tem que enfrentar, rapidamente você paga por isso. Isso é muito bom que seja assim, porque com frequência na nossa vida, a gente deixa passar coisas e não faz nada a respeito, em parte porque a punição que a gente vai sofrer por não fazer nada a respeito, ela vai levar um tempo para acontecer. Um exemplo clássico é a questão do relacionamento em casamento. Então estamos aqui, eu e a Pathy, a gente está viajando. E é óbvio que de vez em quando a gente tem questões que são conflitos que a gente precisa resolver. Só que veja, quando você está vivendo como nômade digital em casal, por exemplo, e você tem um conflito para resolver, é muito diferente de quando você vive uma vida convencional e tem um conflito de casal para resolver. Por quê? Quando você tem uma vida convencional, o casal começou a brigar, beleza, vocês saem brigados e ela vai lá e vai para a casa da mãe. Você, por outro lado, de repente vai chegar e vai chamar os amigos e vai sair para beber com os amigos, para poder também afogar as mágoas e falar de outras coisas e esquecer daquele assunto dali. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, numa vida convencional é relativamente fácil você jogar a poeira para baixo do tapete, porque você tem mecanismos para deixar a situação ir um pouco mais à frente, sem você ter que entrar num conflito imediato para resolver. Quando você é nômade digital, não funciona assim, porque você está em casal, tipicamente num outro lugar do mundo, onde às vezes você não tem amigos por perto, definitivamente a sua família não está por perto, não é tão fácil assim você simplesmente fugir do problema. E isso é ótimo, porque o fato de ser complicado fugir do problema força vocês a resolver o problema enquanto ele é pequenininho ainda. Mas é preferível de tempos em tempos você ter pequenos conflitos e lidar com esses pequenos conflitos e tentar resolvê-los de uma vez por todas e ser forçado a isso, porque a estrutura da vida, a nômade, ela te força a isso, do que você ficar deixando passar e aquilo ir criando uma amargura cada vez maior, porque você tem coisas não resolvidas que estão ficando para trás.